97% Essa é a taxa de ocupação nos leitos de UTI de Florianópolis Com uma taxa tão alta, os prefeitos das quatro principais cidades da Grande Florianópolis se reuniram para apresentar uma proposta ao governo do estado Quem é responsável pelo atendimento e pela regulação de leitos de UTI é o governo do estado de Santa Catarina e não as prefeituras Mesmo assim, os prefeitos de Florianópolis, Palhoça, São José e Biguassu enviaram uma proposta ao governo Eles podem pagar metade do valor para a implementação de novos leitos de UTI nos hospitais da Grande Florianópolis Porém, existe uma exigência Esses leitos só podem atender os moradores da região Com essa união dos municípios, as vigilâncias em saúde devem trabalhar para adotar protocolos iguais em toda a Grande Florianópolis o que não vinha acontecendo até o momento A gente sabe da necessidade de ampliação nesse momento de crise e alta taxa de ocupação e não queremos nos omitir Como o estado é responsável pela regulação desses leitos, os municípios querem ajudar financeiramente Também decidimos trabalhar em conjunto com as vigilâncias epidemiológicas Ampliando o controle sobre os contaminados Para isso vamos utilizar a tecnologia Trabalhar de maneira integrada E buscar controlar mais esse isolamento evitando novos contágios Nós estamos tentando unificar as decisões Sempre respeitando a saúde Mas não esquecendo das atividades econômicas Essa é a grande preocupação Eu sempre digo que nós temos que aprender a conviver com esse vírus Mas respeitando sempre a questão de saúde com a economia Mas também tivemos algumas decisões importantes Nós vamos exigir do governo do estado de Santa Catarina Que contrate leitos de UTI na rede privada E os municípios, esses quatro Biguassu, São José Palhoza e Florianópolis Vão arcar com 50% dessa conta, desse valor Tivemos reunião com o secretário de estado da saúde Cobrando o número maior de leitos de UTI para a nossa região E também da aceleração dos resultados Dos exames que são encaminhados para o LACEM É importante que os resultados tenham mais brevidade Na entrega para o nosso cidadão Agora nesse momento trabalhar Não flexibilizar nada por enquanto Até que essa curva de contágio baixe E que a gente consiga, assim, conscientizar as pessoas Que a importância da prevenção ainda é muito grande E precisa ser feita por todos Então essas ações todas estão convergindo para isso Que a população da Grande Florianópolis se conscientize Porque daqui a pouco a coisa pode piorar A gente não vai ter vagas de UTI Por isso que estão trabalhando com essas duas frentes Os órgãos de saúde de cada município vão se reunir essa semana Para definir o funcionamento dos serviços na região da Grande Florianópolis Mas pedem para que o Estado tenha uma participação mais forte Para determinar o que pode e o que não pode abrir